Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e trago pra vocês, dessa vez, a localização, as pistas e como encontrar todos os filhos de Dano. Quem tá jogando tá ligado que eles são aí os novos cultistas, entre muitas aspas, né? E nós teremos que encontrar cada um deles pra fechar um dos três arcos do jogo. Logo que fazemos as missões de história, nós vamos nos encontrar e conhecer Deidre, uma druideza que vai nos explicar sobre eles e ali dá-se início à caçada. Já deixa o seu like aqui se esse vídeo te ajudar. Se não é inscrito, se inscreva, ativando também o sininho pra não perder nada. E bora lá! Lembrando que o vídeo todo ele tá segmentado, então você pode usar os atalhos na descrição, beleza? Vamos! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto